Depois de cinco dias de julgamento, os jurados decidiram por quatro votos a um que o juiz Hugo Gaia era culpado. O juiz sentenciou ele a 33 anos e nove meses de prisão, mas apesar disso ele não vai ficar preso. Por quê? Porque ao mesmo tempo o magistrado reconheceu que ele tem o direito de esperar o término todo do processo em liberdade. É que tem um habeas corpus no Supremo em que ele ganhou o direito de aguardar esse julgamento, todo esse processo desenrolar desse processo em casa até o término do processo, ou seja, aquilo que os juristas chamam de trânsito em julgado, que é o fim, não há mais possibilidade de nenhum recurso. Durante esse julgamento a defesa tentou se esforçar o tempo todo para derrubar as provas da acusação. Primeiro atacou os laudos, tentando mostrar que eles não eram confiáveis, tentou dizer que as testemunhas haviam se enganado, não tinham condição de ver aquilo que disseram que viram, por exemplo, que o juiz Hugo Gaia estava na cena do crime deixando a casa ali naquele dia. E também tentou dizer que o motivo do crime não existia, ou seja, que não havia ocorrido desfalque na empresa do pai do Gil Hugo Gaia, ou seja, que o Gil não teria motivo para matar nem o seu pai, nem a sua madrasta. Tentaram apontar até um possível autor do crime, alguém que teria motivo para cometer esse delito. Mas nada disso convenceu os jurados. Depois de cinco dias de julgamento, eles chegaram à conclusão por quatro votos a um que o Gil Hugo Gaia é culpado, que deve ir para a cadeia, segundo o juiz, ele deve ficar preso no mínimo cinco anos e sete meses em regime fechado, ou seja, sem direito de sair da prisão, e depois ele passaria então a ter direito ao regime semiaberto, à progressão do regime. Mas tudo isso só vai acontecer. Gil Hugo Gaia só vai realmente ir para a cadeia depois de todos os recursos terem sido julgados. Depois do Supremo Tribunal Federal, portanto, dizer que não existe mais nada a se fazer nesse caso. A sentença é definitiva. Só então o Gil Hugo Gaia vai ir para a cadeia.